Oi gente, mais um super vídeo no ar, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é alguém estar ansioso ou ansiosa para estar com você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva, tá? E pode combinar ou não com você, tá bom? Quero lembrar também a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, tá? De segunda a sábado, ok pessoal? Gente, muita gente aí tá compartilhando o vídeo, muita gente participando do nosso canal. Eu realmente agradeço a todos vocês que fazem desse canal um verdadeiro sucesso, tá? Claro que com isso a gente incomoda muita gente, tem muita gente que se incomoda com a felicidade e o sucesso dos outros. Mas é minoria, né? Você que é uma pessoa boa, você que é uma pessoa espiritualizada, não se contamina com essa minoria aí, tá bom? Então, preste muita atenção, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Tá com probleminha, chama a gente no WhatsApp, participe das nossas promoções, que eu garanto que vai ter sempre uma solução pra você, vindo direto da espiritualidade, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, energia da mesa hoje, eu vou falar pra você que é da Cigana Sara. Agora, coloque todos os seus pedidos pra Cigana Sara, tá? E você vai ver a sua vida melhorando. Seja positivo, seja positiva, tá bom? Faça aí uma mudança na sua vida total. Acredite nos seus objetivos que você vai conseguir. Não deixe uma pessoa sem luz tirar você do seu foco, tá bom? Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da Cigana Sara na sua vida. A opção número um é o cristal verde, a opção número dois é o cristal azul, a opção número três é o cristal amarelo. Uma pessoa está ansiosa ou ansiosa pra estar com você. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa e o que essa pessoa quer com você, tá bom? Pra você que escolheu o cristal da cor verde. Primeiro eu vou ler pra quem está separado, afastado ou afastada da pessoa que gosta, tá pessoal? Bom, essa pessoa aqui do cristal verde que está ansioso ou ansiosa pra estar com você. Começamos aqui com o valete de espadas. É uma pessoa que você brigou, é uma pessoa que vocês tiveram algum tipo de problema e houve sim uma separação, tá? Infelizmente você que escolheu essa opção, você está separado ou separada da pessoa que você gosta, tá? Essa pessoa sabe que errou com você e pensa demais em você, pensa em corrigir um problema que vocês tiveram, tá gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que deseja se comunicar com você, está te vigiando, procurando saber o que você está fazendo, tá gente? É uma pessoa que quando pensa em você, pensa com uma energia de aproximação para uma possível resolução de um obstáculo que está afastando vocês, tá? Essa pessoa vai te procurar e vai evitar brigar com você, vai evitar discordar de você em algumas situações. Essa pessoa vai te mostrar que está mais equilibrado ou mais equilibrada e vem disposto ou disposta a fazer as coisas diferentes. Essa pessoa vem até você querendo eliminar algum tipo de dúvida que você possa ter dele ou dela nesse momento, tá? Muitos de vocês estão meio desacreditados ou desacreditadas e essa pessoa vem mostrar para você que pode sim se encaixar da forma que você quer no mundo, que você quer, da forma que você deseja. Essa pessoa, você já teve um relacionamento com ele ou com ela sério, tá? O 10 de Copas fala que foi alguém que você teve uma relação boa, uma relação séria, tá? Falo para você, essa pessoa regressa para os seus caminhos sim, está ansiosa, ansiosa para isso. Essa pessoa vai mover o mundo para poder estar com você. Essa pessoa fez algum tipo de reflexão e agora tirou um tempo para ele ou ela resolver essa questão. Então essa pessoa vem na sua direção para dar um basta, ou vai ou racha. Essa pessoa precisa disso para poder seguir a vida. Vai tentar sim resolver algum problema que teve com você. Caso não consiga, essa pessoa realmente vai seguir a vida dele ou a vida dela, tá? Então essa pessoa vem te pedindo desculpa, querendo sim um momento, tá? Para ele ou para ela, junto com você, para poder te dar razão, para poder se desculpar. E daí vocês juntos decidirem o que vão fazer. O 5 de Paus fala que esse ser humano aqui, longe de você, deu tudo errado na vida dele ou na vida dela, tá? Essa pessoa aqui está totalmente desfavorável. Ah Igor, mas ele está casado ou está casado? Não importa, a vida dele está horrível, a vida dela está horrível. Por isso que essa pessoa pensa em você e tem sim ansiedade de estar com você. Tem ansiedade de te ver, tem ansiedade de estar com você para poder resolver, tentar resolver questões. É uma pessoa um pouco imatura, tá? Uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa que age sem pensar ou agiu sem pensar. Só que agora essa pessoa está no período de mais responsabilidade e essa pessoa hoje se sente preparada ou preparada para vir até você e assumir alguma coisa com você. Essa pessoa vem falar com você o que quer e o que deseja com a intenção de sim fazer as coisas diferentes, tá gente? É um ser humano que descobriu o seu real valor. Muitos de vocês vão ter uma grande surpresa. Essa pessoa com certeza partiu o seu coração e agora vem tomando uma decisão de corrigir o erro. Claro, tem gente aí que não vai aceitar, tá? Mas tem gente sim que está vendo esse jogo que vai querer ter esse momento com essa pessoa, tá? E isso a cigana Sara fala que sim, você vai ter essa oportunidade de ficar frente a frente com essa pessoa para vocês poderem resolver essa questão. Independente da situação, estou falando que vai resolver o quê? Vocês vão estar frente a frente para tentar resolver. Se você, claro, quiser resolver, você vai resolver. Se você não quiser, não vai ser resolvido. Mas que você vai ter essa oportunidade, você vai ter. Para quem está junto com essa pessoa, seu relacionamento está passando por fofoca, brigas, discussões, mas bastante frieza. Por quê? Você está permitindo terceiras pessoas opinarem no seu relacionamento. Ou você está indo pela cabeça de outras pessoas. Ou até mesmo a pessoa que você gosta está fazendo isso. Alguém está ouvindo demais os outros. A espiritualidade, através da cigana Sara, fala que você vai ter a oportunidade de resolver essa questão. Essa pessoa que você está no relacionamento está ansioso ou ansiosa para estar com você, para ter uma conversa, tá? Só vocês dois. Essa pessoa quer estar com você sozinho para ter essa conversa. Ou sozinha. Para tentar resolver o relacionamento de vocês. E para vocês não se separarem, para vocês não se afastarem. Apesar desse monte de briga ainda dá para você salvar a sua relação. Se a pessoa sabe que está agindo imaturamente, está indo pela cabeça dos outros, ou é você que está indo, vejo vocês sentando para poder resolver essa questão do relacionamento de vocês. E essa pessoa vibra uma grande ansiedade para estar com você, para sentar e conversar. Parece que mesmo que vocês estejam juntos, vocês não conseguem sentar e ter uma conversa. E essa pessoa vibra essa ansiedade para resolver essa questão. O oito de espadas fala que essa pessoa não quer mais partir o seu coração, essa pessoa não quer mais magoar você. Essa pessoa também sofre por não estar bem com você e quer resolver essa questão. Afinal, vocês não vão se separar. Eu vejo aqui vocês conversando, buscando a resolução do obstáculo de vocês. Para você que está conhecendo alguém, essa pessoa desfocou um pouco de você porque estava passando por problemas. Agora essa pessoa está resolvendo esses problemas. Eu vejo essa pessoa decidindo vir atrás de você. Eu vejo esse ser humano aqui esclarecendo alguma coisa com você para tentar sim uma abertura para que vocês possam voltar da continuidade. da forma que vocês estavam se conhecendo, tentando arriscar. Eu vejo aí vocês se aproximando e um possível relacionamento acontecendo para vocês que querem dar continuidade em conhecer uma pessoa. Ou até mesmo para você que conhece, mas nunca teve nada. Essa pessoa estava passando por um certo obstáculo. Agora essa pessoa está ansiosa, ansiosa para estar com você e dar continuidade. Essa pessoa precisa equilibrar a situação amorosa e vem em você uma grande oportunidade para fazer isso. Ou seja, vem estabilidades. Essa pessoa vai agir devagar porque passou por alguns traumas, o coração estava fechado. Por isso essa pessoa vai agir devagar, mas vai se permitir vivenciar com você esses momentos. Essa pessoa está ansiosa, ansiosa para estar com você e falar, conversar, demonstrar para você o que sente, o que quer e o que deseja. Eu sou o Cigano Igor. Leitura clara, direta e transparente para você. Se você gostou, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da Cigana Sara na sua vida. Pessoal, vamos ver as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Tem algumas pessoas aí que... Claro, é a concorrência que está abalada, né pessoal? Eu tiro sempre seis cartas para ver o nome, sobrenome ou apelido da pessoa. Aí tem algumas pessoas que falam, está tirando o abecedário todo. Se o abecedário dessa pessoa tem seis letras só, porque deve ser um jegue. Ai, não, México quem está quieto, hein? O Cigano... Pessoal, o abecedário dessas pessoas tem seis letras só. Dá até pena, né? Estamos avalando, hein pessoal? Obrigado aí por você estar ajudando o crescimento do canal. Ó, o pessoal só fala... Aprenda uma coisa. Vou falar que nem meu amigo, o Pastor Claudio, fala. E olha só, eu sou espírita, não tem essa não, tá? Eu gosto muito do Pastor Claudio. Ele costuma falar o seguinte. Só falam de quem está fazendo sucesso, só falam de quem incomoda. Dezimento que estão falando de você é porque você está incomodando. Então, continua fazendo. Entendeu? Eles ficam doidos. Bom, as letras das iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, tá? Letra F, letra L, letra A, letra R, letra Z e a letra W. Do nome e sobrenome do apelido. Não saiu a letra da pessoa, não fica triste. Não quer dizer que essa tiragem não seja pra você. E nem bota barreiras nas suas vitórias, tá? Essa tiragem foi pra você. Mas você pode também ver qualquer outra, tá? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para você ficar ligado ou ligada sempre que um vídeo novo estiver no ar. Quem não estiver recebendo notificação, você se desescreve do canal e se inscreve novamente. Às vezes o YouTube dá um bugzinho assim e acontece isso. Participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá, pessoal? A resposta é essa via videochamada, gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Segue lá o meu site, entra lá no site, tem dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações, tá, pessoal? Tudo comprovado, tudo funciona. Quero mandar alô pro meu amigo Cláudio, lá do canal... Qual o canal do Cláudio, gente? Eita! Ainda vou lembrar do canal. Ô, Cláudio, eu vou anotar o nome do seu canal aqui. Ai, ai. Tem que... Gente, é muita coisa na minha cabeça do Cigano, sabe? É muito atendimento, é muitas pessoas. Bom, quero mandar alô pra Nova Iguaçu, me cobraram que eu não mando alô pra Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói é a minha cidade, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Zona Sul, Baixada Fluminense, todo Rio de Janeiro, todo São Paulo, todo Minas Gerais, toda Bahia, todo Goiás, todo Ceará. Gente, tá tudo ligado, ó. Tudo, tudo, tudo está ligado. O Cigano abraça a todos, tá bom? Compartilha esse vídeo. Bom, pra você que escolheu o cristal da cor azul, preste bem atenção no que o Cigano vai falar pra você. Uma pessoa está ansiosa, ansiosa pra estar com você. Eu vou revelar as iniciais do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Começamos aqui com o Valete de Paus, tá? Vou ler primeiro pra quem está afastada ou afastada. Alguém que já teve relacionamento sério com essa pessoa, está afastada ou afastada. Começamos com o Valete de Paus. Essa pessoa que está ansiosa ou ansiosa pra estar com você, é uma pessoa que tem muito desejo por você, tem muita atração física, não te esqueceu. Por mais que possa ter saído na sua vida, se afastado, não te esqueceu. O Borugodó, vou falar que nem a bruxa agora. O seu Borugodó, sabe? Só você tem a sua essência e essa pessoa não te esquece. Está ansioso pra estar com você. Ansioso ou ansiosa. Veja essa pessoa se comunicando com você e te fazendo algum tipo de convite. Ah, cigano, mas tem muito tempo. Exu, acredita. Acredita que vem. Eita, meu pai. Aqui fala que a maioria de vocês vão ter uma surpresa. Essa pessoa vai aparecer do nada, tá, gente? Eu vejo você conseguindo, tá? Ter momentos com essa pessoa e criando uma nova oportunidade pra vocês estarem juntos. Essa pessoa tentou seguir a vida e não deu certo, tá, gente? Essa pessoa volta pra você. Mesmo se estiver com alguém. Pra algumas pessoas, você está com essa pessoa já, mesmo ela estando com alguém. Você trata de um triângulo, um quapeto, tá? Adapte a sua situação. Se você não está nessa situação, não importa. Eu vejo essa pessoa traindo a pessoa que está com você. Essa pessoa vem até você. E vem pra ficar, pra muitos de vocês, tá? Falo pra você, sua vida amorosa vai ter, sim, uma resolução com essa pessoa que está ansiosa, ansiosa pra estar com você. Claro, se você quiser. Essa pessoa acredita que você ainda possa ter sentimentos por ele ou por ela. Por isso, vai criar a possibilidade de uma aproximação com você, tá? Se você acreditar, essa pessoa vem pros seus caminhos. Até porque esse ser humano ainda está no seu caminho. Por isso que você não esquece essa pessoa. Você reparou que você pensa demais nesse ser humano? E esse Exu fica te chamando, fica pensando em você. Aí você não consegue tirar essa pessoa da sua cabeça. O 4 de Paus fala de estabilidade em momentos felizes. Caso você queira, você vai ter isso com essa pessoa. Sabe por quê? Essa pessoa não está feliz aonde está, tá? Essa pessoa não tira você da cabeça. Já fez amor com a pessoa pensando em você. Essa pessoa vem até você, tá? O 6 de Espadas fala que essa pessoa se afastou de você sentindo amor, tá? Essa pessoa se afastou porque estava com a cabeça ruim naquele momento, tá? Independente do tempo que tenha, gente. Pode ter anos, pode... não importa. Essa pessoa se afastou de você, mas está ansioso ou ansiosa pra estar com você. E algumas pessoas, esse ser humano vai ter que fazer uma viagem pra poder vir até você, tá? Ou vem até você te convidando pra fazer uma viagem. Convite dessa pessoa você vai receber. Mensagem você vai receber, tá? Você pode ter certeza no que o cigano está falando. Você vai descobrir que essa pessoa, mesmo sendo orgulhosa ou orgulhosa, vai demonstrar ainda que não te esqueceu, tá? Pra você que está junto com esse ser humano, está casado ou casada, vive um relacionamento ou apenas mora junto. Seu relacionamento agora vai chegar numa fase melhor. Essa pessoa está ansiosa, ansiosa pra estar com você de uma forma diferente. Vai demonstrar por você mais amor, mais carinho, mais desejo. Essa pessoa sabe que não tem correspondido você como você merece e vejo você tendo felicidade, tá? No curto prazo de tempo com essa pessoa. Eu vejo você que está junto com essa pessoa, tendo novos votos de relacionamento. Ou seja, seu relacionamento ficando mais forte. Essa pessoa te surpreendendo. Pra você que acha que está sendo traída ou traído, essa pessoa não está te traindo. Essa pessoa gosta muito de você, apenas está errando em fazer ciúmes, tá? Essa pessoa está utilizando de uma criancice pra poder mexer com você. O quatro de paus fala que seu casamento, o seu relacionamento com essa pessoa que você vive, ou é casado ou casada, vai ter um momento de mais estabilidade. Seus planos dando certo, vocês vivendo momentos felizes e celebrando muito, muito ocasiões boas, tá? Vejo uma grande felicidade chegando pra você. Você realizando um sonho. Tem gente aqui que o sonho se trata de filhos ou filhas, ou de uma casa nova pra vocês, algo novo que vocês estão querendo, pra vocês que estão juntos, acontecendo num curto prazo de tempo aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que às vezes fica no mundo da lua, mas não é por nada não. É porque essa pessoa pensa em te dar o melhor. Por mais que essa pessoa às vezes brigue à toa, ou pareça que está com a mente longe de você, não tem nada a ver com você, gente. Essa pessoa apenas passa por alguns problemas que não te fala, tá? Mas sim, seu relacionamento vai ter um equilíbrio maior. E pra você, meu amigo, minha amiga, que estava conhecendo alguém, ou você já conhece essa pessoa, mas não tem nada sério, veja essa pessoa te convidando pra sair, eu vejo você sendo surpreendido com demonstração de desejo ou deseja. Surpreendido ou surpreendida, tá? Essa pessoa vai demonstrar por você interesse. Você vai ser surpreendido com desejos dele ou dela por você. Vêm aí momentos quentes entre vocês, e um possível e impossível início de relacionamento. Com amor, com tesão, com desejo, com verdade, tá, gente? Com, como posso te falar, com grande surpresa, grandes aventuras amorosas, grandes felicidades. Aqui, pode ser que essa pessoa que você está conhecendo, vocês possam estar num triângulo amoroso, ou no quateto, ou no quinteto, pra quem sabe que essa pessoa tem alguém. Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, desconsidera isso. Mas essa pessoa vai se envolver com você, vêm momentos aí que vocês vão estar cada vez mais quentes, eu vejo essa pessoa acreditando muito na possibilidade de ter algo sério com você, e cada vez vocês passando por mais estabilidade. Muitos de vocês, tá, quando menos esperar, vão estar num relacionamento sério com essa pessoa. Sem ficar planejando, vai acontecer assim, ó. Do nada, tá? Por mais que às vezes vocês só querem sair, se curtir, vai acabar virando um relacionamento, tá? Mesmo pra vocês que já são amigos ou amigas, tá conhecendo ou já conhece, vejam um relacionamento sério. E vocês vão ficar saindo, tá? Vai ter toda a química nisso aí. Ô, coisa boa. Cristal da cor azul. Essa foi a energia da Cigana Sara. Se você, meu amigo ou minha amiga, achou que não combinou com você, assista o Outro Montinho, ou participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp sempre na tela do vídeo aqui, ó. Resposta dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de vídeo, gravação de áudio, ligação de vídeo ou ligação de áudio. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente da área amorosa. Você do Cristal Azul, coloque três vezes o número 8, a palavra ativar. Ative a energia da Cigana Sara na sua vida. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra W. Segunda letra, a letra E. Terceira letra, temos a letra V. Quarta letra, temos a letra U. Quinta letra, a letra H. E a sexta letra, a letra O. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mesmo que não tenha combinado com a sua realidade, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? É uma tiragem pra muitas pessoas. siga no igor.com.br. Corre lá no meu site. Dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias poderosas, tá? Pra você que está com o caminho fechado, pra você que quer um novo amor, pra você que quer que o amor volte, vai lá, gente. Faz a simpatia, faz as orações. Tá? Que funciona. Bom, pra você que escolheu o cristal amarelo, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida. Uma pessoa está ansiosa, ansiosa pra estar com você. Eu vou revelar o que essa pessoa quer com você e as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, a matilagem generalizada pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Olha só, em três números de dez. Pessoal, preste atenção. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que aí você ajuda o crescimento do canal, tá bom? Quero mandar lupa Portugal, França, Itália, todo mundo do meu Brasil, Japão, China, Noruega. Pessoal lá da... Da onde? Pessoal da onde? Suíça, Suécia, Alemanha, Holanda. Pessoal também de Angola participando. O meu abraço, meu beijo a todos vocês. A Espanha também, tá bom? Pessoal, uma pessoa está ansiosa, ansiosa pra estar com você, tá? E começamos aqui com dois de ouro. Essa pessoa que está ansiosa, ansiosa pra estar com você é uma pessoa que... Vou ler primeiro pra quem está separado, afastado ou afastada. Essa pessoa que está ansiosa, ansiosa pra estar com você é alguém que quer uma segunda chance pra fazer tudo diferente. Olha como começamos, tá? Essa pessoa se afastou de você, agiu sem pensar, uma pessoa imatura, essa pessoa brigou com você, essa pessoa te fez cobrança e não olhou as próprias coisas que ele ou ela faziam, tá? Então, essa pessoa aqui, hoje, pensou melhor, viu que você estava certo ou certo e hoje deseja regressar pros seus caminhos. Tem uma paixão, tem um desejo muito forte. Essa pessoa aqui quer recuperar o relacionamento que tinha com você. Existe amor ainda. Se arrepende de ter terminado com você. Quer ter estabilidade com você. Quer trazer notícias favoráveis. Quer ter momentos com vocês. Quer demonstrar que tem sentimentos por você ainda. Pra vocês que estão afastados, tá? Essa pessoa se arrepende de ter se afastado de você. Independente do tempo. Pra você que já tem muito tempo que essa pessoa se afastou, hoje, essa pessoa chora pelo leite derramado. Essa pessoa entende que você foi a única pessoa que valorizou ele ou ela, tá? Tentou ter um outro relacionamento. Tentou ficar bem. Está se separando ou já se separou da pessoa que estava também, tá? E por isso busca, espera ansiosamente uma oportunidade pra estar com você, querendo regressar pros seus caminhos. Ter estabilidade no amor. Formar de novo uma família ou recuperar a família, tá? E essa pessoa vai tentar ainda voltar pros seus caminhos. Isso é, se você quiser, tá? Mas que essa pessoa te procura, procura. Independente do ano, se tem 10 anos, 7 anos. Gente, o tempo é relativo. Por que que é relativo? O tempo da espiritualidade é 1. Muitas vezes as coisas não acontecem nos seus caminhos porque nem você acredita, tá? Você vibra uma energia de dúvidas. Então o universo nunca vai te entregar. Se você acreditar, tá? Se colocar em primeiro lugar, a pessoa vem. Pra você que está nesse relacionamento ainda, mora com a pessoa ou é casado ou casada. Vem equilíbrio aí, tá? Vem oportunidade aonde vocês vão equilibrar as coisas e fazer as coisas diferentes. Esse ser humano quer estar com você de uma forma diferente. Quer provar pra você que pode mudar, tá? Essa pessoa não quer te perder. Não quer mais brigar com você. Não quer mais criar confusão. Não quer mais demonstrar ciúmes. Eu vejo que o relacionamento de vocês tá acabando por causa de ciúmes e cobrança. Essa pessoa está ansiosa pra estar com você, pra conversar, tá? Ansiosa ou ansiosa. Para esclarecer as coisas. Essa pessoa vai falar pra você que te ama, que te deseja e vai demonstrar isso. Por quê? Não quer perder a família. Não quer perder a chance de formar uma família ou de ter essa família com você. Não quer se separar de você. Essa pessoa que você está morando junto ou está casado ou casada, quer ter mais estabilidade nesse relacionamento. Essa pessoa quer trazer uma estabilidade. Essa pessoa quer que o relacionamento fique estruturado, gente. Aqui vocês têm que abrir os olhos. Não comente a sua vida com pessoas. Não deixe que pessoas de fora fiquem opinando no relacionamento de vocês, tá? Parentes, preste atenção. Seu relacionamento não vai acabar. Deixe que você não permita que pessoas fiquem dando opiniões no seu relacionamento, tá, gente? Só o casal sabe o que acontece. Só você sabe o que é melhor pra você, tá, gente? Abre os seus olhos. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério, vem a grande possibilidade aí de você e essa pessoa terem um relacionamento, tá? Essa pessoa hoje busca um equilíbrio pra poder mostrar pra você que essa amizade pode ficar mais colorida e até virar um relacionamento. Essa pessoa está ansiosa, ansiosa pra estar com você. Essa pessoa vai te falar que se afastou... Desculpa, pessoal. Essa pessoa vai falar pra você que se afastou de você porque estava passando por algum tipo de problema e agora volta demonstrando carinho, demonstrando desejo, demonstrando, sim, a vontade de estar com você. Manifestando até pra algumas pessoas um possível relacionamento sério. Por que possível? Porque essa pessoa vai falar pra você que quer você. Essa pessoa vem, vem com desejo, vem querendo fazer amor com você, logicamente, porém não é só isso. Essa pessoa vai demonstrar uma total vontade e possibilidade de formar uma família com você futuramente. Essa pessoa não vem pra brincadeira. É uma pessoa que entende, tá? Que vocês podem ter felicidade. E essa pessoa quer mudar a vida dele ou a vida dela. Essa pessoa quer, sim, uma grande chance de ter uma mudança. Essa pessoa aqui acredita muito que é o momento de se libertar. É o momento de fazer as coisas diferentes. É o momento de ser uma pessoa diferente. E se você que tá vendo esse vídeo e tá solteira ou solteira, vem uma fase melhor no amor, tá? Essa pessoa aqui vai investir em você. Essa pessoa aqui vai demonstrar por você vontade de estar junto com você. Por isso, há essa ansiedade, há essa grande ansiedade de estar com você, de demonstrar o que sente, o que deseja. Vêm declarações também, vêm momentos aí quentes, vêm momentos de estabilidade, vêm momentos aí de oportunidades, tá? E essa pessoa vai colocar os planos em prática pra poder ter você ao lado dele ou ao lado dela. Que coisa gostosa! Pessoal, coloque três vezes o número oito. A palavra ativar. Ative a energia da cigana Sara na sua vida, gente. O povo cigano é maravilhoso. Eu sou o cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos ver as iniciais do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pessoal, participe das nossas promoções, tá? Promoção das cinco perguntinhas, o WhatsApp na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia. É só chamar no WhatsApp aí. Site CiganoIgor.com.br Dicas de banho, simpatias e orações. Letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Letra B, letra R, letra M, A, letra S, A, letra A, e a última letra de hoje é a letra Z. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Eu desejo pra vocês felicidade, paz, prosperidade. Bota esse vídeo no grupo, manda pro seu amigo, pra sua amiga. Acredite na espiritualidade. Eu creio que você vai ter melhoras na sua vida. Você acredita? O ptchauriô, eu sou o Cigano Igor. Ah, quero mandar um alô pro meu grande amigo lá, Cigano Ramirez. Um abraço, Cigano Ramirez. Aquele grande abraço pra você. Felicidade, irmão.